Meu idiota também dessa galera do Vitor, o cara abriu a boca pra dizer que trepava 4 horas de metelança, porra, vai pra que mentir, velho? Que mulher consegue ficar lubrificada 4 horas, porra, acho que se nem se colocar uma porra de uma torneira de KYG na buceta da mulher, ela vai dar conta de fuder 4 horas, não, e o cara de pau duro não gangrena, não dói, não dá nada, não. É que nem o Magalhães aí, eu tive 7 mulheres, gastei 1.200 reais de motel, era uma no porta-mala, duas no fundo, uma na frente, uma em cima do capu, eu botava leite condensado no meu pau, eu gozava Nutella, vai se fuder, porra, vai tomar no cu, porra, liso do caralho, virjão da porra.